Olá, estamos chegando com mais um Moda de Viola, hoje com especial Duplas Femininas. É a TVE São Carlos homenageando a mulher fã da sertaneja raiz, com vídeos obtidos do acervo do programa Viola Minha Viola, da TV Cultura, e um vídeo do programa Cantares, da TV Câmara São Paulo. Vamos de dose dupla? Para começar, uma das mais antigas duplas femininas do mundo sertanejo, com mais de 60 anos de carreira e ainda em atividade. Você adivinhou? Sim, elas mesmas, as Irmãs Galvão, ou simplesmente, as Galvão, cantando um clássico sertanejo, a música Xalana. E, na sequência, a dupla paulistana que tem mais de 30 anos de carreira, considerada uma das mais afinadas da música sertaneja, as Irmãs Barbosa, Edna e Diná, interpretando talvez o seu maior sucesso, Sanfona Chonada, gravada no seu primeiro LP de 1983. Música 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 Lá vai uma xalana, bem longe se vai, Música 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 Sanfona Chonada, tocada de jeito, Machuca no peito, Machuca no peito, traz inspiração, Sanfona Goiana, que tanto ouvi, Me lembro de ti, dói meu coração, Recordo as noites saudosas e quentes, Os beijos ardentes que tive de alguém, Me vejo de volta, Me vejo de volta na tarde serena, Com aquele moreno que foi o meu bem, Sanfona Chonada, não chore assim, Tem pena de mim, Tem pena de mim, que sofre demais, E esta saudade que não me abandona, É de uma sanfona chorando em Goiás, Sanfona Chonada, não chore assim, Tem pena de mim, que sofre demais, E esta saudade que não me abandona, É de uma sanfona chorando em Goiás, Quem deixa sua terra sempre morre um pouco, Meu peito caboclo ainda guarda uma dor, E o triste chonado de uma sanfona, Me lembra o moreno que foi meu amor, Sanfona Chonada, não chore assim, Tem pena de mim, que sofre demais, E esta saudade que não me abandona, É de uma sanfona chorando em Goiás, Sanfona Chonada, não chore assim, Tem pena de mim, que sofre demais, E esta saudade que não me abandona, É de uma sanfona chorando em Goiás, Este é o Moda de Viola, especial Duplas Femininas, aqui na TVE São Carlos. Outra dose dupla, Primeiro as talentosas irmãs matugrescenses, Radicadas em São Paulo, Lucineide e Mari Nilza, Conhecidas como Leide e Laura, Que tem 25 anos de carreira, Cantando a música Viola Pura, E em seguida, As jovens irmãs catarinenses, Que residem em Cuiabá, Mato Grosso, Que tem 20 anos de carreira, Cristina e Regina, De vozes afinadíssimas, Cantando a música Chora Minha Viola. Aplausos 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 Eu venho de longe, mostrando trabalho, conheço o caminho e todos os atalhos, eu sou a raiz, Aplausos O tronco e os galhos, trazendo a tentura da gota de orvalho, tudo na vida que se manifesta, já vem com sentido, se presta ou não presta, não é que eu tenha estrela na testa, desculpe a modéstia, mas eu nunca falho. Aplausos 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 Uma doada porque meu amor me deixou, foi embora Passa dueto comigo, chora minha viola Esse amor dos diabos já fez um estrago no meu coração Ai, só gentia de mim, por que me faz assim? Tanta ingratidão Sapateiro, ponteiro, a viola que ainda consola esse meu coração Ela sabe espantar o meu teste, ela é o remédio da minha solidão Esse amor dos diabos já fez um estrago no meu coração Ai, só gentia de mim, por que me faz assim? Tanta ingratidão Sapateiro, ponteiro, a viola que ainda consola esse meu coração Ela sabe espantar o meu teste, ela é o remédio da minha solidão Eu sou José Ângelo e estou apresentando Moda de Viola Hoje com especial Duplas Femininas, aqui na TVE São Carlos Para o quadro da Declamação, escolhi a letra de uma belíssima música no tema da mulher Intitulada Sertaneja, de autoria de René Bittencourt Primeira gravação por Orlando Silva em 1939 E regravada por Nelson Gonçalves e outros cantores Também regravada por Duplas Sertanejas Como Cascatinha Inhana, Dino Frank Mouraí e César Menotti Fabiano Vamos declamar com a base maior em violão de 12 cordas Executada por Tony Pochetti Sertaneja, se eu pudesse, se papai do céu me desse o espaço pra voar Eu corri a natureza e acabava com a tristeza Só pra não te ver chorar Na ilusão deste poema, eu roubava um diadema lá do céu pra te ofertar E onde a fonte rumoreja, eu ergui a tua igreja Dentro dela, o teu altar A tristeza do teu pranto é mais triste quando eu canto a canção que eu te escrevi E os teus olhos, neste instante, brilham mais que a mais brilhante das estrelas que eu já vi Sertaneja, eu vou embora E a saudade vem agora, a alegria vem depois Vou subir por essas serras e construir lá noutras terras um ranchinho pra nós dois Sertaneja, por que choras quando eu canto, se esse canto é todo teu? Sertaneja, pra secar os teus olhinhos, vai ouvir os passarinhos que cantam mais do que eu Estamos de volta Este é o Moda de Viola Especial Duplas Femininas É a TVE São Carlos homenageando a mulher A mulher fã da sertaneja raiz Outra dose dupla Primeiro as paulistas Juliana Andrade, de Taboão da Serra E Jucimara, da cidade de Lins A primeira dupla feminina a vencer o Festival de Barretos, em 2001 Juliana Andrade e Jucimara, as violeiras do Brasil Cantando a moda de viola Velho Peão E logo após, uma dupla formada por mãe e filha As violeiras de Botucatu Bárbara Viola, a filha E Sandra Reis, a mãe Com quase 10 anos de carreira Interpretando a música Bolha de Sabão Levantei um dia cedo, sentei na cama chorando Meu velho tempo de verão, negociou, fiquei lembrando Sentei uma dor no peito, igual brasa me queimando Ouvi uma voz lá fora, parece que me chamando Eu tive um pressentimento Que a morte na voz do vento Ali estava me voltando Eu saí lá pro terreiro, lembrei nas glórias passadas Teve montado no porto, correndo nas invernadas Também vi um lenço acenando de alguém que foi minha amada Que há tempo se despediu pra derradeira morada Tive um desgosto medonho Ao ver que tudo era um sonho E hoje não sou mais nada Pobre de quem nessa vida na velhice não pensou Ao me ver velho e doente um filho me amparou Recebo tanta indireta da nora que não gostou E meu netinho inocente chorando já me falou A mamãe já deu estrela Disse aqui não é assim Mas eu gosto do Senhor Nesse meu rosto cansado Queimado pelo mormaço Duas lágrimas correram Espelho do meu fracasso É o tempo de merda vida Não quis acertar o passo Abre os olhos muito tarde Enquanto já era um bagaz Vejam só Vejam só a situação De quem foi o rei dos piãs Hoje não pode ir com a ação A Deus eu fiz uma prece pedindo pros companheiros Que lhe perdoe todas as faltas deste peão velho estradeiro Quando eu deixar esse mundo meu pedido decadê Desejo ser enterrado Desejo ser enterrado na sombra de um anjo que Pra ouvir de quando em quando A boiada lhe passando E os gritos dos boiadeiros Eu estava tão sozinha Consultando a solidão Uma bola colorida Uma bola colorida Veio em minha direção Passou perto dos meus olhos Passou perto dos meus olhos A médro e meio do chão A firme e os olhos dela Vem de vento Vem de vento vi que era Uma boia de sabão Lutoando em minha frente Desfilando não parou Sua face Sua face me mostrava A paixão que me deixou Esta bola colorida De saudade me marcou Girando devagarinho Consegui ver um pouquinho Minha infância Minha infância que ficou Ela foi mostrando as cores Do meu pé de manacá O monjolo da biquinha E o moinho de fubá E cada um fazendo toca No tronco do jacobá Quando a bola colorida Mostrava o doce da vida Estourou na hora cá A tristeza foi chegando Me pegando o pé na mão Foi de santo meu poeta Vou te dar uma lição Nossa vida é mesmo assim Colorida de ilusão Concluindo eu achei graça Que a nossa vida não passa De uma bolha de sabão Para encerrar este moda de viola Especial duplas femininas Duas ótimas duplas novas Ambas com cerca de Cinco anos de carreira Primeiro as Caboclinhas De Botucatu Duas garotas amigas Michele e Caroline Cantando a música Tardes Morenas De Mato Grosso E na sequência A dupla de universitárias As Pantaneiras Formada por Simone Fonoaudióloga De Guarulhos, São Paulo E Miriam Administradora de empresas De Ponta Porã Mato Grosso do Sul Cantando um clássico Da moda de viola Com a rainha do meu destino Foi conhecer no jardim de Alá Onde nas flores das madrugadas Ainda canta o sabiá Tardes Morenas De Mato Grosso A paz do mundo Achei por lá Árgores lindas E bem cuidadas Soltando flores Soltando flores amareladas Sobre as calçadas De Cuiabá Domingo triste Na despedida Chora a viola Lá no risquinho Deixei o quarto Grosso querido E pela deusa Chorando eu vim Eu fiz pra ela Um simples verso Como o universo Sorriu pra mim Minha viola Brilhou nos campos Devido aos mandos De pirilampos Dos verdes Campos Lá de coxir A nova aurora Tão radiota Aconteceu E segui além Em campo grande Passei pensando Por que será Que quero Outro alguém Faz o amor Assim repentino Às vezes Vale Por mais de cem Garei de modo Tão caprichoso Daquele lindo Rosto formoso Olhar manhoso De quem quer ver Adeus Rainha Mato Grosense Não sei Se foi Meu bem Ou meu mal Só sei Que nunca Em minha vida Eu conheci Outro amor Igual Adeus Gatinha Tão carinhosa Estátua Viva Escultural Adeus Menina De bola franca Que tenha Graça Beleza E banca Da garça Branca No Pantanal Obrigada Obrigada Eu nasci numa data feliz Bem depois do dia 16 Por eu ser um menino sem pai Fui criado com titio e reis Titio era Cuiabano Nessa vida também me criei Ele era criador de gado No seu regime me acostumei Tinha laço, coro de mateiro Não escapava uma reis No mangueiro Eu deixava correr 30 dias por mês Fiz viagem pra Mato Grosso Na comitiva de um calabreis Titio me deu burro pampa Que atendia por nome truquês Foi tirado da tropa Rio Grande Outra escolha melhor não achei Eu deixei pra mostrar minha ciência Quando lá em Mato Grosso eu cheguei Eu bambiei a rédea do pampa E o laço pegou pelas guampas Os berravana, xinjo, zebu, jaguanês Tinham três mocinhas na janela Ju, Miriana, Clarice e Inês Uma delas estava me cavando Paulistinha ainda surra vocês Cuiabano quiser achar ruim O meu trinta na cinta eu bambiei Pra mostrar minha ciência melhor Com capricho mestiço eu soltei Ele tinha as guampas revestas E o laço escapou da cabeça Pelas duas mãos eu lacei outra vez O patrão me chamou lá pra dentro Eu entrei com meu jeito cortês Eu entrei no salão de visitas Lá fiquei rodeado das três Perguntou qual era a mais bonita Vejam só que a pura eu passei Respondi todas três são iguais Foi do jeito que eu desaborei A mais velha é uma flor do campo A do meio é um cravo vermelho A mais velha é uma rosa É uma rosa quando está de vez Na hora da despedida Foi preciso falar português O meu coração ficou roxo Foi da cor de um mar e o chinês Eu deixei pra dar meus três suspiros Quando o porto pra cá atravessei As meninas escreveram cartas Brevemente a resposta eu mandei Vou tomar linha Sorocabana Quero ver as três Cuiabanas Vou ver Ju, Viljana, Clarice e Mês Tá aí, esta última foi a música As Três Cuiabanas Para encerrar com chave de ouro este moda de viola especial Duplas Femininas Lembramos que os vídeos aqui apresentados São todos do acervo do programa Viola Minha Viola da TV Cultura Exceto um deles do programa Cantares da TV Câmara São Paulo Obrigado a você que viu este programa Se você gostou escreva uma mensagem para o e-mail tvemodadeviola.com Um abraço do José Ângelo Até o próximo Música 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 Música